O cantador chegou de madrugada Vem ser boa noite Que das praias do mar Na sua voz desceu uma balada Amanhecer que havemos de cantar O cantador rasgou as nossas penas Num canto moço que havemos de acender Na sua voz ergueu o fim das morenas Mãe, mas ouro que havemos de acolher Em meu cidade, sem muros nem arraias Lançou-se negras na terra de ninguém Cantou o som, cumpeu nossas cadeias Trouxe consigo outro amigo também O cantador chegou de madrugada Vem ser boa noite Vem ser boa noite Pelas praias do mar Vem ser boa noite Na sua voz desceu uma balada Amanhecer Amanhecer que havemos de cantar O cantador O cantador rasgou as nossas penas Num canto moço Num canto moço que havemos de acender Num canto moço que havemos de acender Na sua voz ergueu filas morenas No canto moço que havemos de acender Em meu cidade, sem muros nem arraias Nganecer que havemos de acender Lançou-se negras Na terra de ninguém Cantou o som, cumpeu nossas cadeias Trouxe consigo outro amigo Obrigado